Será que minha varanda verde vai ficar bonita? Hoje vocês vão ver um pouco do resultado de como ela está ficando. Olha pessoal, basicamente aqui não mudou muita coisa, só que agora eu vou manter somente dois canteiros grandes. E por aqui já mudou bastante, já trouxemos as plantas, ainda falta organizar e agora eu quero mostrar para vocês um detalhe. Essas ameocucas aqui, eu achei ela no lixo, toda feia e acabada, vou mostrar para vocês como eu achei ela. Para você que gosta de vídeo recuperando plantas, achei essas ameocucas aqui no lixo, está morta, jogaram fora. E agora olha o jeito que ela está. Agora eu só vou ajeitar ela, colocar num vaso bonitinho para deixar ela mais apresentável, mas no estado que eu achei ela e olha o jeito que ela já está. Eu achei essa outra aqui, essa semana, essa aqui já está mais bonita, eu também vou recuperar ela. Não sei porque o pessoal tem mania de jogar as ameocucas fora, cara do jeito que essas plantas.